Não demora muito pra você, tipo, perceber ali que, tipo, a cerveja fica com um gosto e um cheiro forte, amargo, um pouco entregar, tipo, não sei entregar, mas tipo, quando você bebe assim, tipo, deixa um gosto meio de terra na boca, sabe? É, açaí, então. O cara inventou açaí. Eu inventei o açaí.